Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Acredita, confia que já deu tudo certo. Eu quis trazer pra vocês hoje, gente, as comprinhas pra não assim, não acumular. E eu tava olhando aqui, eu disse, caramba, eu vou ter que fazer dois vídeos. Porque acaba que você faz um pedido aqui, outro ali, aí chega tudo de uma vez só, você fica, e agora, né? Então agora, neste vídeo, eu vou mostrar pra vocês as fragrâncias novas que chegaram na coleção. E no outro vídeo eu mostro as maquiagens, os acessórios e alguns acessórios que eu comprei aqui pra casa, tá bom? Combinado, sim? Então tá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que tem interagido comigo no canal, que tem se inscrito no canal. Gente, muito obrigada, eu fico muito feliz, tá? Obrigada por você fazer parte desse momento tão especial na minha vida. Porque até um tempo atrás, sinceramente, eu nunca me imaginei aqui na frente de uma câmera compartilhando com vocês algo que até então pra mim era tão meu, sabe? E agora eu consigo compartilhar com vocês, eu consigo dividir com vocês a alegria desse momento. Então é muito gostoso, tá bom? E assim, ó, gente, às vezes eu tô assim, nossa, acho que hoje eu não vou gravar e tal, eu não tô muito legal. Mas aí, quando eu recebo as mensagens de carinho de vocês, sabe? Que dizem assim, ai, como teus vídeos me fazem bem, ai, que bom te ouvir, ai, como é legal, como eu gosto desse jeito, você me traz paz e tal. Gente, eu fico tão feliz, tão feliz, aí me dá ânimo pra continuar estando aqui todos os dias com vocês, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Sem palavras pra agradecer, tá? Tanto carinho, porque eu me sinto, assim, acarinhada nesses momentos, tá bom? Então, vamos começar pelos cheirinhos, tá? Pelos perfumes pra gente não se demorar muito. Gente, olha só o que eu consegui, gente. Isso daqui eu consegui no mercado livre. Adocicado, moderado, confortável, versátil. De quem que eu tô falando? Olha só, Cris Cadins, uau! Não tá na revista, mas a gente consegue encontrar, tá? Até rasguei aqui pra abrir, ó. A gente consegue encontrar, gente, na Shopee, no Mercado Livre. Foi lá no Mercado Livre que eu encontrei o meu, tá? E aí, gente, eu fiquei tão feliz que eu consegui, porque fazia um tempo já que eu não sentia esse perfume. Ter ele aqui agora pra mim foi muito gostoso, ó. Me trouxe, assim, boas memórias, tá? Então, ele tá voltando pra coleção essa delícia de cheiro que é o Cris Cadins, tá? Vamos sentir comigo só pra relembrar o cheirinho delicioso? Hum, que cheirinho fresco, gostoso. Ah, gente, que delícia. Que delícia. É um cheiro limpo. É um cheiro meio... Ai, sope, assim, no meu nariz. É uma delícia pra mim, tá? Voltou pra minha coleção. E que alegria. Porque eu já disse pra vocês, né, gente? Eu não tenho um só perfume. Vou dizer de novo isso. Eu não coleciono, assim, eu não faço coleções de perfumes. Eu faço a coleção, entende? Então, eu tenho na minha coleção os perfumes que eu mais gosto. Então, não são todos os Criscas que eu sou apaixonada. Então, eu tenho comigo os que eu gosto, tá? Então, o Cris Cadins é um deles e eu uso. E tinha acabado o meu. Então, agora chegou pra completar essa alegria de cheiros, né? Porque completa a gente. Quando a gente sente de novo, uau! Nossa, que saudade desse cheiro. E é tão bom quando chega, né? Eu gosto muito. Aí, gente, outro que chegou também é o Floral Intenso. Maravilhoso. Um dos carros-chefes, ó, da Natura, que é o Natura Essencial. Primeirinho, tá? Olha só. Olha aqui, ó. Olha, gente. Que coisa mais cute. Já usei, né? Óbvio. E aí, gente, o cheiro. Delicioso. Vamos sentir esse? Vamos sentir comigo? Ah, é muito gostoso. Muito gostoso. Mesmo uma delícia. Gente, que cheiro gostoso, né? Esse perfume é muito bom, tá? É um floral, assim, top demais. É muito gostoso e vale super a pena, tá? Depois eu faço uma resenha pra vocês. Eles não são lançamentos, mas eles estão sendo repostos, tá? Na minha coleção. Nos meus perfumes. Aí, gente, da Ui, eu recebi, recebidos pagos. Este daqui, ó. O Ui Elegance Royale 115, que é o lançamento da Ui. Ah, eu nem tirei porque eu quero fazer uma resenha pra vocês. Mas eu quero mostrar pra vocês que chegou, tá? É novo na coleção. Este é novíssimo. Tá aqui. Olha o tanto, gente, que eu já usei desse perfume. Eu amei. Minha filha também a gente amou. É um perfume delicioso. E eu vou fazer uma resenha bem linda pra vocês, tá? Uma resenha mesmo pra gente compartilhar tempo de fixação, tempo de exalação, notas e tudo que a gente sabe que tem que ter numa resenha, tá? O cheiro... Nossa, gente. O cheiro é maravilhoso. É uma coisa que eu afirmo sem medo de errar, gente. A Ui vale cada centavo. Pelo menos pra mim. Esta é a minha percepção da Ui, tá? Este é o segundo Ui da minha coleção e eu estou felicíssima. Porque o primeiro, então, tá ali. Apaixonante. Eu já disse que eu vou fazer resenha pra vocês e vou, tá? Sem que der, eu faço. Aí, gente, eu comprei também uma novidade. O cheiro do perfume. Já espirrei vários. Vocês estão vendo por que que eu não fico borrifando vários quando eu vou mostrar pra vocês? Porque eu fico respirando um atrás do outro, aí não é legal. Quando a gente tá fazendo resenha de borrifa, conversa sobre um, tá? Eu converso, conversa, aquilo vai se dissipando no ar. Mas aí você começa a borrifar um atrás do outro, você começa a ficar assim, meio que embriagada, né? Com o cheiro. Mas olha só, é bom, tá? É uma embriaguez boa. Olha só, o Ui Original Unique Individuel, né? É um óleo absoluto revitalizante. Gente, ele é um óleo maravilhoso da Ui, tá? Muito bom. A sensação, ele lembra um pouco os frascos da Chanel, né? Bonito, né? Gente, a sensação na pele é como se fosse um veludo, tá? Eu não vou borrifar, tá, gente? Eu não vou borrifar mais. Mas assim, ó, depois eu faço também em resenha, deixo aqui pra vocês, porque vale super a pena, tá, gente? Vale a pena. Eu gostei demais. Eu usei ele uma única vez e eu quero usar mais uma vez, que aí eu vou passar com exatidão, tá? Vou só comprovar o que eu já percebi nele, tá bom? É da Ui, óleo absoluto revitalizante, tem 100ml. Então, é um óleo, assim, maravilhoso, tá? Da Ui. Comprei também, gente, essa maravilha que fazia, ó, tempos que eu não encontrava. Aí, eu consegui encontrar ele na loja, na Riachuelo online. Foi lá que eu encontrei este aqui, ó, que eu já tinha procurado e tudo e não encontrava. Este Marina de Bourbon, o Eau de Pafam Intense, de 100ml. Gente, eu amei essa caixa. Olha que coisa mais linda, né? Parece um couro. E aí, ele chegou pra mim também, dizendo pra vocês que chegou tudo. Quando eu comprei ele, eu falei, nossa, tomara que chegue logo. Demorou um pouquinho, mas chegou, ó. Olha que coisa mais linda, né? Que eu já tive ele, ó, há muito tempo, muito tempo. E o meu era menor. E aí, eu achei por um preço ótimo esse de 100ml. E tá aqui, ó, não vou borrifar, tá? Tá aqui o meu Marina, novinho, cheirando a novo, como diz o outro, né? Pra me usar e me esbaldar nesse cheiro delicioso, tá? Então, se vocês quiserem resenha, eu faço pra vocês. Deixem nos comentários. Então, gente, ó, do lado de cá, no Ancielo. Do lado de cá, o Rana Cameala. E ali em cima, eu tô deixando a Burlesque, por enquanto. Aí, tem uma escrita que pediu, Kézia, faz resenha desses perfumes. Aí, eu vou ver os que eu não fiz ainda, tá? Que tem aí no canal. E aí, eu faço pra vocês também, tá? Tá tudo indo pra listinha de resenhas. E aos pouquinhos, eu vou fazendo pra gente, tá bom? Esse é o meu vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, tá? Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. E aí, no próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês uns recebidos Mary Kay, recebidos pagos, uns recebidos pagos Avon. E algumas coisas que eu comprei, que tem a ver com cheiros e fragrâncias, eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, ó, beijo. Fiquem todos com Deus. Nos veremos no próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau!